Oi, fofinhos! Estou aqui no parquinho da escola para vocês matarem a saudade da escola. Eu estou morrendo de saudade, não vejo a hora disso tudo acabar. Eu espero que estejam todos bem e hoje a tia Patrícia montou uma brincadeira super legal. O que vocês vão precisar? De barbante, qualquer tipo de barbante, pede para mamãe, papai, ajudar vocês. A brincadeira é teia de aranha. Vocês podem usar qualquer barbante, qualquer linha. Vocês vão amarrar esse barbante ou linha ou qualquer tipo de fio na perna da mesa da mamãe lá de casa. Tá bom? Mamãe não briga comigo, tá bom? A gente vai fazer o que? O que vocês vão ter que fazer? Vão amarrar, passar o barbante na perna da mesa de casa de vocês. Aí vocês vão fazer o que? Tem que passar por baixo. Ok! Não pode tocar, hein? A brincadeira é não pode tocar nos fios. Vocês viram que a tia Patrícia tocou, né? Eu mexi, então eu perdi. Mas eu espero que vocês gostem. Manda videozinha para a tia Patrícia ver. Estou morrendo de saudade, quero ver todo mundo de novo. Tá bom? Beijo! Mua! Mua!